Ali onde a estação, onde os olhos alcançam, é a estação do Brás, aqui a estação Roosevelt e aqui embaixo o Largo da Concórdia. Hoje um pouco tranquilo, aparentemente, mais que nada. Aqui é só aparência, aqui olha, olha a situação do ponto de ônibus, o ponto de ônibus o pessoal vem para a rua, exatamente, literalmente na rua, porque na calçada não tem onde ficar. Olha aqui os camelôs. É complicado galera, a esquerda lá do outro lado, ver se dá para vocês notarem, a nossa direita aqui, dominantemente pelos camelôs. E eu vou falar mais uma coisa, todos senegaleses não são exatamente os seus 15, 16 mil desempregados que o Brasil aponta, não. Tudo senegaleses, tudo estrangeiros. Ocupando nossas calçadas, ocupando o espaço do brasileiro andar. Você pode ver que a calçada provavelmente deve ter uns dois metros de largura. E olha do outro lado. Mesmíssima coisa. Essa calçada, com certeza, tem dois metros de largura. Mas olha o que sobra para se andar. Literalmente, filas indiana. Um atrás do outro, mãozinhas dadas para não cruzar o pé do outro. Entendeu? Para não, como diz o mineiro, trupicar. E assim as nossas ruas de São Paulo, dominada pelos camelôs, dominada pelos estrangeiros, dominada pelos senegaleses. É, Ricardo Nuno, você tem muito trabalho para fazer. E o Tarcísio de Freita, quando ele entrar, o Tarcísio vai te ajudar. O Tarcísio de Freita é... O cara é macho, o cara é massa, o cara é fera. Quando ele entrar, ele vai dar uma finalidade. Você vai concordar e vai ser uma belíssima gestão na prefeitura e no estado de São Paulo. É isso.